Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos a Sengoku Dynasty, o primeiro jogo que eu estou a gravar e a jogar no meu computador novo. Eu quero dar um grande obrigado aos devs por me terem enviado a chave do jogo. Eu já tenho esta chave e o jogo já faz alguns meses, mas o meu computador antigo nem sequer conseguia arrancar o jogo. Com este bem, eu consigo jogar com tudo no épico, que é o máximo que o jogo vai, também tirando a resolução porque os meus monitores só dão 1080. Mas se tu por acaso não conheces Sengoku Dynasty, bem, tu deves conhecer Medieval Dynasty. Eles são do mesmo produtor, mas não são dos mesmos devs. Um é feito por um estúdio, o outro é feito por outro. Mas é basicamente a mesma coisa, só que este passa-se na era Sengoku do Japão feudal. Nós vamos ter que na mesma criar a nossa aldeia, tentar sobreviver e explorar o mundo enquanto tentamos criar a nossa dinastia. Gamers, se vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e se tiveres interesse no jogo, bem, vê o jogo por ti mesmo. Sem mais demoras, gamers, vamos lá ver então como é que está Sengoku Dynasty. Vamos a isso. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? E cá estou eu no mundo maravilhoso à nossa frente. E o primeiro objetivo é encontrar a nossa companheira. Mas antes de eu tentar encontrar a nossa companheira, vamos agarrar já alguns materiais que podem ser úteis, como aqui estes galhos. Vamos lá colher aqui umas pedras. Bem, ainda bem que a Sengoku tem primeira pessoa, porque estar a agarrar pedras assim nesta câmera não dá realmente muito jeito. Por isso a primeira pessoa vai ser uma enorme vantagem, mas eu não quero agarrar muita, mas mesmo muita tralha, porque normalmente é fácil ficar com demasiado peso na nossa personagem. Por isso eu não vou tentar agarrar tudo. E aliás, eu nem sequer sei onde é que se vê o peso que eu tenho ocupado. Nós também temos aqui a nossa lenda, que é as vantagens, tal e qual com o Medieval Dynasty. Nós vamos pôr ou desbloquear percos para podermos fazer as coisas melhores. Depois temos as nossas missões, a dinastia e por último o mapa que... Se eu puder explorar a área toda que eu estou a ver, ainda vai ser um mapa grandinho. Não diria que é tão grande, ou pelo menos não parece ser tão grande como é o de Medieval Dynasty. Mas não há nada de errado com isso, porque na realidade isto é uma ilha, ou parte da ilha do Japão. Então eu calculo que ela esteja para aqui, porque para ali não havia nada. E eu estou a ver que existem uns quantos pontos de interrogação no meu minimapa, que eu não sei para que é que servem no momento. Mas calhar são áreas que nós podemos descobrir. Por exemplo, está ali uma... Uh, já a encontrei. Ah, ela está ali deitada. Ok. Como é que eu posso subir isto? Será que ele... Ok, ele agarra-se mesmo como se fosse escalar estas coisas. Eu só quero descobrir o que é que é um destes pontos de interrogação, porque este realmente está bastante... Lugar do poder penhasco? O que é que é um lugar do poder? Agora estou curioso em descobrir o que é que é um lugar de um poder. Parece aquelas pedras? O que é que o lugar do poder em si faz? Será que é uma coisa que eu vou poder ativar mais tarde? É que no momento não parece fazer realmente nada, a não ser eu estar só aqui em cima. Será que eu tenho que me agachar, meditar? Uh, um ninho. O que é que o ninho tem? Ovos e penas. Pelo menos parece. Agora, colher o ninho. Já, coletámos penas e ovos. Se calhar penas vai ser essencial para fazer flechas, calculo eu. Bem, se isto for um bocado parecido com o Medieval Dynasty, estas frutas eu depois posso mandá-las para o céu, que é para fazer adubo mais tarde. Vamos lá ver se resulta da mesma maneira. Saltei um bocadinho dali demasiado alto e agora perdi um bocado de vida. Mas, antes de mais nada, vamos ter que falar aqui com a nossa amiga. Eu acho que ela não está a precisar destas coisas, por isso... Olá! Tu! Acorda! Uh! Bebê! É você! Aiko! Estás viva! Sim! Eu! Quando o navio afundou... Pelos deuses! Não te mexas! Tu machcaste! Eu ficarei bem... É só que sinto frio. Fica aqui, precisamos de fazer uma fogueira. Mas para isso eu vou precisar das ferramentas. Eu já volto, ok? Não saias daqui! Então, o que é que eu tenho que fazer? Um machado. Para fazer um machado nós temos que carregar aqui no Y. E sim, eu estou a jogar com o comando da Xbox, porque eu sou nabo com o teclado e com o rato. Por isso, até aprender mais a manejar aquilo. E pronto! Então, precisamos de mandar aqui uma árvore abaixo. Eu engano-me no botão de ocorrer. Esta árvore está mesmo aqui. E vê lá se vais abaixo! E lá vai ele! E agora, tenho que colecionar uma tora. Ok! Ok! Já vem em quadrados. Já vem em quadrados, gamers. É muito bom. Vem logo um retângulo. Temos que fazer um martelo. Martelo de madeira. Penso que seja isto que a gente tenha que fazer. E agora, fundamentos de construção. Martelos, para mim, isto tem que construir todos os tipos de estruturas. E agora, eu pus o martelo aqui no espaço número 2. E eu penso que seja só obra em menu. Agora, fogueira. Talvez esteja aqui. Ok, uma fogueirazinha. Eu vou deixar aqui ela bem perto da nossa amiga. Porque ela realmente parece estar com frio. Por isso, vamos colocar ela. Ah, tenho que mesmo bater. Esta é nova. Este não é igual ao Medieval Dynasty. culinária, carnes cruas, raízes e frutinhas manterão você alimentado por pouco tempo. Além disso, comidas não precisadas têm maiores chances de envenar ou adoecer vocês. Sim, porque elas estragam-se, não é? E agora, posso falar com ela outra vez? Olá, Haku. Já está aqui uma boa fogueira. Estás-te a sentir melhor agora? Sim, agradeço. Vou ficar bem. Tenho raízes de gobo para comer. Aqui, pega algumas. Podemos compartilhar. Oh, muito obrigado. Mas o que faremos agora? Tínhamos suprimentos no navio. Aqui não temos nada. Quando vamos chegar em frente? Não vamos. Não podemos passar a vida inteira a fugir. Olha em volta. Há terra fértil, árvores altas, água fresca. E não vi soldados protegendo as coisas de gente comum. Acreditei na lenda do reino dos camponeses e não planejo parar agora. Nós vamos criar este nosso próprio reino, a nossa dinastia. Talvez tu tenhas razão, mas como podemos começar? Ao menos há uma vila ali ou só ruínas? Lenda da dinastia. Você ganhou experiência de dinastia o bastante para aumentar o nível da lenda da dinastia. Isto é um medidor do prestígio e respeito da dinastia no vale de Nata. Aumenta o nível ao recrutar refugiados para a sua dinastia, concluir as missões importantes e construir projetos especiais encontrados pelo mundo. Eu vou lá dar uma olhada, ok? Então, qual o meu objetivo agora? Vá para a vila mais próxima. Bem, eu não faço a mínima ideia onde é que é a vila mais próxima, como é claro. E algumas delas são ruínas, nem todas elas são lá muito novas. E posso derrubar elas com o machado. Bem, eu tenho o machado. Deixem já agora ver o que é que faz se eu utilizar o machado aqui. Já está a resultar. Por isso vamos continuar a desfazer a aldeia das pessoas gamers. Enquanto eu vou colecionando recursos a desfazer. Bem, está queimado. Eu acho que eles não se vão realmente importar que eu leve isto comigo. Calculo eu. Calculo eu. É que eu tenho que pedir ajuda. Olá, jovem coletor. Eu e a minha amiga quase que morremos num naufrágio. Nós precisamos de ajuda a estabelecermos aqui. Será que nos podes ajudar? Ah, sim, era você. Vi como cuidou da sua amiga. É comovente, a sério. Deu mesmo lágrimas. Senti mesmo assim uma lágrima no canto do olho, mas depois ela desapareceu. Devo dizer que te julguei mal à primeira vista. Bem, eu tenho cara de sacana, por isso. Eu entendo. Eu adoraria te receber aqui se dependesse só de mim, mas não depende. Cada povoado novo precisa da permissão do abado do tempo Jorinji. Que tal reconstrução? Preciso de permissão para isso? Fala desse lugar velho, Sasogi. O abado poderia só pôr, mas bem o seu planeta, um maluco, pode dar certo. A torre do sino é o coração de uma vila. A torre de Sasogi está em ruínas, mas, para a tua sorte, encontrei o velho sin nas ruínas. Quis vendê-lo, mas ele é pesado demais para carregar. Claro que eu consigo carregá-lo porque eu trago troncos dentro do bolso. Aqui, pega isso e faça-o soar. Onde é que eu devo colocar a torre do sino? A decisão é tua. Podes tentar reconstruir Sasogi aqui mesmo ao levar o sino e colocar onde quiseres. Então, as vilas, as torres do sino que são construídas como um sino de alerta, são estruturas essenciais. Um raio ao redor delas marca a sua vila, construa torres do sino longe de bandidos e vilas neutras e próximas do aglomerado de recursos. Então, se eu quiser construir uma vila, tenho que basicamente construir a torre do sino. Mas, vale o que quando estiver resolvido, há pessoas aqui que precisam da sua ajuda. Então, nós vamos querer construir a torre do sino. Bem, isto costumava ser a torre do sino, aparentemente. Mas, antes de mais nada, vamos mandá-la abaixo. Eu estava a ponderar e pôr o sino mais ou menos aqui a meio. Por isso, eu vou ter que tirar mais umas quantas... Ou, mais não. Neste caso, tirar esta casa daqui. E, se calhar, vou pôr aqui o sino. Ah, estruturas da vila. Então, torre do sino. A entrada é mais ou menos assim ali. Por isso, eu quero deixar... Deixa-me aqui ver. Oh, olá. Vocês estão aí bem? Estão aqui bem? Não estão? Então, eu vou construir a torre do sino mesmo virada para a entrada. Ok? E agora, vamos lá então pôr a coezinha nele. Nós temos bastantes coisas. O sino, lá está. Eu tinha-o no bolso. E há um boiões recrutamento. Você não estará só na empreitada de reconstruir o Val da Nata. Para recrutar um refugiado, pergunte se ele deseja se juntar a você, sua amiga ou o que não é exceção. Então, ela vai ser a primeira que eu quero recrutar. Agora, temos que construir primeiro uma casa pequena. E há, como eu disse, a aldeia está um bocado desfeita. Talvez eu possa construir uma casa pequena no lugar desta casa antiga. Por isso, deixa cá equipar o machado e desfazer isto. E ok, a casa já não está cá. Por isso, vamos equipar o machado e agora construir a casa. Onde é que está a construir as casas? Construções, alojamentos, casa pequena. Porque é a única que eu ainda tenho desbloqueada. Se for igual ao Medieval Dynasty, nós precisamos de arranjar pontos para podermos construir. Eu não quero tirar a árvore daqui, gamers. Eu acho que ela iria ficar ali bem com uma sombrinha. Estão a ver? Só que eu acho que o mal é que eu tenho estas caixas aqui. Por isso, eu vou tirar estas caixas primeiro daqui. Muito melhor agora. É só pô-la cá e vamos lá dar-lhe umas marteladas. Até ela estar construída. Eu já fui buscar mais uns quantos recursos. O que eu tenho pena é não dizer quantas é que é precisa. Mas aparece uma porcentagem. O que já não é totalmente mal de todo. Agora, será que dá para fazer, por exemplo, igual ao Medieval Dynasty? E, por exemplo, se eu quiser chegar aqui e pôr uma janela, dá? Ok, dá. Muito bom. E aí eu vou pôr outra aqui atrás. Para a gente ter uma visão total da aldeia. Vamos acabar por construir aqui tudo. Está a ser construída por galhos. E eu posso também modificar o material. Se eu quiser, posso pôr madeira normal. Mas, por agora, eu vou pôr galhos. Mais tarde, eu irei melhorar as casas, então, para serem mais tecnologicamente avançadas. Ao contrário do Medieval Dynasty, este jogo, no momento, ainda não tem uma opção que nós podemos configurar à nossa maneira. Se a gente quer mudar o número de dias para passar de época, não há essa opção no momento. Eu espero que é algo que venham a trazer, porque realmente faz uma grande diferença em Medieval Dynasty. Porque eu sou daquelas pessoas que gostam de andar e não quero estar sempre a passar a estação de três em três dias. Por isso, eu aumento bastante. Vou explorar e depois, quando decido ir dormir para passar a temporada, é sempre quando eu quero. E não tenho que esperar por ninguém. E, ok, o telhado está feito. Falta pôr aqui a lareira japonesa. Vou precisar de umas quantas pedras a mais para acabar de construir isto. Por isso, vamos lá mais uma vez à caça de pedras. Porque, por acaso, existem imensas aqui ao pé. Por isso, não vou ter que ir muito longe à caça de pedras. Enquanto não tiver a picareta, claro, que é para depois partir aí grandes coisas de pedra. Que é para poder ter imensas. Ou até poder construir alguém para me cobrar estas pedras todas, como é óbvio. A lareira está construída. Falta a cama, que vai levar grama. Nós temos bastante grama, por isso não vou preocupar muito com isso agora. E móveis. Você construiu um móvel. Algumas construções exigem móveis obrigatórios para ser concluídas. Outros casos são opcionais. E você pode adicionar ou remover o que quiser. E, ah, neste caso, a cama é mesmo opcional. Rampa. Também posso mudar a rampa da casa, mas não me interessa. Não me parece que haja portas para as casas gamers. Deixa só aqui ver se existe tipo de portas. Então agora posso começar a recortar aldeões para vir trabalhar na minha aldeia. Por isso, eu quero ir logo falar com a Aku para ver se ela quer trabalhar comigo. Que provavelmente vou ter que lhe construir uma casa, a não ser que ela queira ficar com aquela. Porque eu realmente não preciso de uma casa no momento. E porque é que eu tenho que contentar com uma casa pequena. Quando eu tiver dinastia suficiente, posso simplesmente construir uma casa grande para mim. Aku, querida, fofinha, estás melhor? Sou eu. Lembras-te de mim? Estás-te a sentir melhor? Bem melhor. Vejo que têm se ocupado bastante. Construído e encontrando o povo local. Estou fazendo o que posso. Logo teremos uma vila próspera. Não tão logo provavelmente. Mas estou começando a botar fé na sua ideia. Se calhar eu tenho que recortar primeiro os aldeões. Antes de poder recortar a Aku. Talvez falar que o gajo que está lá à entrada me ajude a recortar estas pessoas. Que ruínas são estas? Ruínas? Aqui costumava ser a minha casa. Ei, Angiro, meu vizinho começou a rebelião. Uma aliança Iki foi reformada entre os aldeões do vale contra os senhores que nos governaram. E tem outras vilas por aqui? Tem Seiji, a vila de silvicultores. Ela pode ser meio selvagem. Mas fornece madeira ao vale inteiro. Se quer aprender sobre caça e mercenaria. Seiji é o lugar certo. A Aratani é uma comunidade agrícola. Ela desconfia dos estranhos. Mas se você convencer pode aprender muita coisa sobre cultivar a terra. E a Uazaki é onde as minas estão. E as forjas. As condições de trabalho são duras. Mas é um lugar interessante de se visitar. Nada acontece no vale sem o consentimento do templo Joranji. E se você quer desenvolver a sua vila, precisa falar com eles. E tem Angiro. Pode ser perigoso. Vou ser bem aí que os bandidos do vale estabeleceram a base deles. Ok. Eu já construí uma casa. Já? Impressionante. Parabéns. Talvez você devesse expandir. Construir uma cabana de coleta ou do lenhador. De modo geral é hora de estabelecer. Não é? Não é isso. Não. Isso é só o começo. Se quer construir um lugar para todos. Todos? Família, amigos, vizinhos. Todos da minha terra. Outros andarilhos como eu. Espera aí. Acho que está indo longe demais. As pessoas aqui são receosas e desconfiadas. Jamais vão aceitar que um bando de desabrigados venha para cá. Eu te convenci. Não acha que convença elas também? Não será tão fácil que os outros. Se eu fosse a você, iria devagar para não acessar ninguém com essa sua ideazinha. As pessoas precisam de te conhecer primeiro. E o melhor jeito de aprender é oferecendo ajuda. A primeira pessoa que eu preciso ajudar é a minha amiga, Aku. Eu finalmente posso dar a ela um lugar para morar. Mas com que eu continuo? Com quem é que eu devo falar? Há três pessoas que te considero dignas de conversar. Um guerreiro, um sacerdista e um impuro. Um impuro? Fala-me dos impuros. Matsumaru é um eto orgulhoso, um impuro de segue. Como todos os impuros, ele vive entre o mundo terreno e o divino. Ele faz tarefas espiritualmente poluídas, como enterrar os mortos ou desfazer de carcaças animais. Só que os que vivem próximos aos espíritos podem fazer esse tipo de coisa. E eu acho que ele está carregando um fardo especialmente pesado agora. Então aí fala-me sobre o guerreiro. Ah, quem girou? O guerreiro, ele é meio... Bem, ele se considera o protetor do povo. Ele banca o guerreiro, mas não tem linhagem alguma. Está mais para um de nós. Muito respeitado por alguns, odiado por outros. Então aí fala-me lá sobre este sacerdista. Xiaomi é o nosso mico, a sacerdista que cuida dos santuários locais. Ela é uma mulher gentil, receia que os camis, os espíritos divinos, tenham-nos abandonado. Ou melhor, que a gente os tenha abandonado. Fale com ela, talvez possa consegui-lo com o sual. Bem, é tudo por agora. Então antes de falar com os nossos amigos, vamos lá falar outra vez com a Aqua e ver se ela se quer juntar à minha pequena vila, que só tem uma casa pequena. Ei, Aku, estou de volta outra vez, pela segunda vez. Trago boas novas. A vila renasceu com uma casa. Junta-te a mim. Não acredito, estou tão feliz. Só me digam onde fica a minha casa. Eu vou começar a trabalhar. Bem, a tua casa fica ali. Ao contrário de Medieval Dynasty, eu não posso chegar simplesmente aqui à casa e bem-me pôr cá alguém. Mas eu posso vir à população, vir à que diz refugiada e diz designar casa e diz sem teto. Só que eu tenho aqui a Player Village número 1, mas eu acho que não a posso pôr porque acho que a casa é minha. Então se calhar eu vou ter que construir outra casa para ela. Por isso, eu antes de mais nada vou desfazer esta casa aqui e ver se consigo construir antes da noite ou antes do dia, como sabe? E ok, a casa está construída. Agora deixa lá ver se eu consigo então pôr aqui a minha amiga designar casa. Ah, ok, então tenho que escolher a cama. Era a única coisa que eu tinha que fazer era realmente escolher a cama e agora posso fazer aqui a mesma coisa. Aliás, eu estava a ver se dava para ir morar com ela, mas acho que não dá. Ou dá. Eu posso construir uma oficina, uma construção simples e universal para a criação de ferramentas de ferro bem básicas. É a única coisa que eu posso construir para já. Não posso construir nada ainda do resto porque ainda não tenho dinastia suficiente. Posso construir um armazém geral ou um depósito de alimentos, mas para já não posso mesmo construir ainda mais nada. Por isso, deixa lá falar aqui com alguns dos moradores. Outra coletora. O que é aquilo? Uma forca? Sim, o preço da nossa liberdade. Enjiru, que liderou o primeiro Iki, a aliança contra Shiba e Amadono morreu aqui. Vi com os meus próprios olhos. Jamais vou me esquecer disso. A rebelião do Iki mudou a vida das pessoas para melhor? Não sei ao certo. Temos outro problema agora. Vê aquele rapaz? É o Kojiro. É um dos bandidos. Eles montaram um acampamento mais adiante nas costas e querem reivindicar o legado de Enjiru. Receio que possam ter grandes planos. Enjiru era um bandido? Não. Ele usava a cabeça antes de usar a espada. Ele sabia como falar com as pessoas. Roubar mercadores inocentes, bloquear rotas de doméstio e pilhas armazões com toda a certeza não é parte do legado dele. Pelo que o Enjiru lhe dava. Pela comunidade. Ele queria que o povo trabalhasse junto apesar das diferenças. Mas em vez disso é cada um por si e o Val caiu em ruína. Não é o que espera de um reino dos camponeses lendário. É, lamento. Uma coisa é certa. Alguém como Enjiru seria muito valioso agora. Preciso de ir. Tchau. Ok, cozinhei agora um peixinho que vai saber mesmo muito bem. Mas mesmo assim não é o suficiente para eu aumentar a minha vida. Por isso vamos lá fazer aqui também um ovinho cozido. E agora vamos lá comer este ovinho cozido. A minha comida demora a subir. Por isso vamos cozinhar mais uns quantos. Por aí dois. Que eu não quero gastar todos os meus ovos. Eu nem sequer sei se os ovos estragam-se com facilidade neste ovo. Ah, está ali a aldeia. Ou parece ser uma aldeia. Bem, parece ter melhor aspecto que aquela esplonca onde eu decidi construir. Não é? Logo no primeiro espaço. Mas se calhar eu também não iria pedir construir dentro desta aldeia. Se for parecido com o Medieval Dynasty. E agora, será que eu posso falar com ele porque eles estão a dormir? Olá, guerreiro. Ah, é o guerreiro com quem eu tenho que falar primeiro? Toshimi diz que você estava precisando de ajuda. Não preciso de ajuda de ninguém. E agora estou ocupado com aquela desgraçada da criança. Que criança? Não tem nenhuma aqui. É, está mais para diabinho. Kikomatsu. Falei para ele praticar a caça. Ele está demorando bastante. Cadê ele? Provavelmente escondendo-me nas colinas atrás da cabana de caça. E chora-me engano. Há quanto tempo é que ele partiu? Por tempo demais. E vejo que ele não é o único que está no meu tempo. Adeus. Ok, meu caro. Oh, credo. Então, segundo ele, o personagem que nós estamos à procura, Kikomatsu, ou o Kyle se chama, deve estar aqui mais à frente. Mas ele falou numa cabana de caça. Eu não vejo aqui nenhuma cabana de caça. E onde é que está o garoto? Supostamente. Ah, espera aí. Está ali alguém. Está ali. Está ali. Está ali. Oi, rapaz. Rapaz. Aprendiz. Oh, aprendiz. Oh, credo. Onde é que eu estou? Estava dentro do aprendiz. Kingero me disse que te deu uma tarefa. Sim. Ele me disse para caçar e trazer três peças de carne cozida. Segundo ele, isso me deixaria mais forte. É tão difícil. Algo parece estar em portuguário. Eu sei que devo ter coragem, mas o meu pai, quando ainda era vivo, me disse que é errado matar animais. É idiota, eu sei. Olha, garoto, eu acho que posso fazer isto por ti. Você faria? Obrigado. Eu acho. Parece que o Kingero faz tudo com as próprias mãos, porque ele nem ao menos me deu uma faca. E onde é que eu encontro algo para caçar? Há vários ninhos de lebre por aí. Mas elas são pequenas e rápidas demais. Além disso, têm pouca carne. Você é que vai querer procurar viados, mas não me conte o que decidiu, por favor. Não quer saber. Ok. Então, temos que pegar uma faca ou uma lança. Deixa lá ver. Eu posso tentar construir aqui duas lanças. Ok. Não preciso de ver isso. E, se calhar, provavelmente vou ter que construir também uma faca. Se for, lá está, como medieval dynasty. Eu vou precisar da faca para esfolar os animais. Ok. Lança equipada e agora é procurar os animais. Agora, onde é que eu vou encontrar animais? Eu ainda há bocado passei por um veado. Eu não sei quantas carnes é que um veado deixa. Também posso lançar a lança, o que faz sentido. Ou posso simplesmente esgotar nela. Ok. Bom saber. Está ali um coelho. Tumba. Me mexei. Acho que lhe dei na mona. Não é por nada. Ok. Senhor coelhinho. Deixa cá pegar isso. E agora? Tem que ter equipada. Podia ser como uma medieval dynasty. Estava a ter uma no inventário. Mas pronto. Vamos lá. Está a esfolar o coelho. Lamento, senhor coelho. Ele ainda está cá, mas acho que já não conta. Mas acho que tem duas carnes. Preciso ainda de mais uma. Por isso, equipar novamente a lança. E ver que mais animais eu encontro. O outro coelhinho dava jeito. Também andava aqui muitas raposas. Mas já se foram embora. Já agora. Será que eu conseguirei correr atrás do coelho e esfaqueá-lo? Ah! Boa! Consegui! É melhor do que estar aqui a tentar mandar. E mais o coelhinho. Agora. Dei carne cozida. Então, agora temos que cozinhar a carne. Eu posso criar já uma fogueira aqui. Só para realmente ser mais rápido. Por isso, vou já pegar no martelo. Vamos selecionar aqui as fogueiras. E construímos uma já aqui. E criamos logo cinco carnes de uma vez. O que vai demorar uns segundinhos. Para que acabaram. As outras ficam connosco. E nós depois podemos comê-las. E também desbloqueámos a armadilha de caixa para lebres. Temos as cinco carnes. É só entregar três. O bacana. Onde é que ele está? Olha, para cá está mesmo aqui perto. Olha lá. Aqui, Mitsaru. Aqui está. Cozinhei a carne. Obrigado. Eu vou levar para ele agora mesmo. Não se preocupe comigo. Depois dos meus pais morrerem, eu me acostumei. Posso ficar dois dias sem comer, sabe? Kenguiro diz que é um sinal de disciplina. Ele disse o quê? Kenguiro está tosando. Como há carne, você precisa de força. Talvez tu tenhas razão. Estive-me sentindo não muito bem. E se precisares mais, eu tenho mais carne. E peixe. E ovos. Por isso, não te preocupes com isso. Vamos lá agarrar a pedra. E vamos lá falar com o Kenguiro. Ei, tu, samurai falso. Kimatsu concluiu a caçada. Como você sabe? E cadê a carne? Eu disse para ele comer. Faz ideia do quanto ele estava faminto? Isso é problema dele, não meu. Os pais dele estão mortos e o moleque tem que aprender a sobreviver sozinho. Ele é só uma criança, seu anormal. E tu és responsável por ele. Ha! Você que acabou de chegar aqui está tentando me ensinar como tratar os meus pilos. Obrigado pela aula. Vou ignorá-lo. Já entendi o que está acontecendo. Você age como pompa diante de mim porque esperava impressionar os outros com a sua piedade e solaridade. Bem boa sorte com isso. Alguns até podem acreditar nessa besteira. Mas eu não sou otário. Cai fora antes que eu me irrite. Força nisso. Põe a cano. E paro de ficar-se chegando por ali. Se eu te pegar criando um posto que nem o meu, as coisas vão ficar feias. Eu gostava de ver. Tu a tentares. Agora, será que eu posso recortar o chavalo só para eu tirar daqui a ele? Se eu encontrar o chavalo, não é? Porque eu não sei onde é que ela anda. Ah! Cá está o chavalo. Afinal de conto não durou muito tempo. O Kengiro vai ficar zangado. Mas hoje eu peitei e isso deve exigir mais coragem do que para estar com esse. Ah! Infelizmente não dá para recortar o chavalo, gamers. Agora, temos que falar com a Shyam, uma mico, e descobrir como ajudá-la e ela para estar bem longe daqui. Oh! Ok! Encontrei um santuário que requer um ovo cozido. O que eu por acaso acho que tenho... Não, não tinha no inventário. O que eu tinha no inventário eram ovos cruz. Porque eu cozi dois e tinha comido dos dois. Por isso, se calhar, vou ter que dar-lhe aqui um ovinho a ela, não é? E há, requer um ovo cozido para fazer uma oferenda. Bem, eu para fazer agora um ovo cozido, vou ter que construir mais uma fogueira aqui a alguros. E já está o ovo cozido feito. A lareira pode ficar ali na mesma. Porque eu simplesmente não quero saber. E agarrar a pedra, que eu gastei pedras. E vejamos qual é a diferença. Santuário aberto. E está ali então. Ok! Fizemos a nossa oferta. Posso fechá-lo? Não há mais nada para fazer? Ok! Não sei o que é que isto me deu. Não faço a mínima ideia, mas tinha que experimentar já que o encontrei aqui à toa, não é? Ah, caralho! Um lobo! 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 Oh, caralho! O que o gajo mordeu-me os pés! Morre! 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 Credo! Ai, quase que matava-me! Fogo! A sério? Foi mesmo por queimado. Só por causa disso vais ficar sem pele. Uh! Ok! Ela parece ser gira, gamers. Vejam bem. Bem bonita que ela é. Olha lá! Hã? Nada na mão! Nada na mão! Mas, gamers, eu vou ficar por aqui em Sengoku Dynasty! Isto já dá para verem mais ou menos o que é que se trata ao jogo. Como eu disse, não é muito diferente do Medieval Dynasty. Algumas coisas mudam, até mesmo da maneira de construir. Apesar dos menus serem muito parecidos, há coisas diferentes. Aqui aparece normalmente o número de madeiras, aqui aparece a barra de percentagem. Mas eu gostei bastante do jogo. Sinceramente, estou mesmo muito interessado em continuar a jogá-lo e ver o quanto é que eu posso criar uma aldeia. Se é tão bom como Medieval Dynasty ou se ainda consegues estar melhor. Mas o que é que tu achaste do vídeo? Qual a tua parte favorita? Já jogaste Sengoku Dynasty e ficaste interessado no jogo? Eu adoraria saber. E claro, se gostaste, não te esqueças de deixar o teu like. Subscreve para não perderes nenhum vídeo que eu venha a trazer no futuro. Vê os links que estão fixados no comentário ou no topo da descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso, gamers, continuem a jogar.